A noite que o Pai Sandu calou o Boca na Argentina. Moleque, vamos viajar até 2003, ano que o... O papão da Curuzu jambrolhou o Boca em plena La Bombonera. Vocês têm noção disso? E até então, só o Santos de Pelé e o cabuloso do fenômeno conseguiram esse feito. Pensa, noite de liberta, La Bombonera pulsando e um time do Norte fazendo história contra um gigante argentino. Doideira, né? O time da casa era aquele temido elenco de Carlos Bianchi. Tinham até o luxo de deixar o Tevez no banco. Esqueci de falar, nada mais nada menos que Carlos Amarilha Pitano. Então você já imaginou, né? A bola rolou e o papão não tremeu. Foi pra cima, tentou criar chances e tinha em Arley o famoso desafogo do ataque. Mas aí veio o Preju, dois expulsos pelo lado do Pai Sandu, Robigol e Wanderson. E em plena dificuldade, que Arley cortou a zaga, deixou geral na saudade e bateu no contrapé do goleiro. Pronto, 1x0 o Pai Sandu aos 22 do segundo tempo. Torcida do Boca ficou com aquela cara de paga-lanche, tá ligado? E os minutos seguintes foram de sufoco. Mas não teve jeito, a defesa do papão segurou até o último segundo. Final de jogo, o Pai Sandu 1, Boca 0. No jogo de volta, o papão foi eliminado, mas isso não importa. A história já tinha sido feita em Buenos Aires e foi assim.